Este é o terceiro exercício escolar da disciplina Eletromagnetismo I dos cursos de graduação de Engenharia Eletrônica e de Computação disciplina oferecida pelo Departamento de Eletrônica e Sistemas da UFPE Bem, aí está o enunciado da questão I Letras A e B, corrente, que ficam nos cilindros de raio R e a potência dissipada em um volume de componento aérico de cilindro A questão A, temos aí um cilindro de raio A, rapidamente longo emissividade Y0, condutividade sigma, em T igual a 0, densidade R igual a 0 A equação diferencial governa a densidade de carga, BV, evolução do tempo de acordo com esta expressão, a densidade de carga relaxa no tempo com o tempo de relaxação Y0 sobre sigma Muito bem, então para resolver este problema, primeiro a gente usa a lei de Gauche para obter o vetor densidade fluxo elétrico depois obter o vetor campo elétrico e daí o vetor densidade corrente pode ser escrito em relação com o vetor AD isso aí é o inverso do tempo de relaxação isso vai dar um subtal R vezes D bom, vamos fazer a B de Gauche já fizemos problemas semelhantes antes isso foi de alta simetria o D só tem como radial que só depende da variável radial usamos aí um cilindro gaussiano interno de área inferior a A é... isso aí, né? pode ter um pequeno comprimento ou um comprimento L qualquer, né? da direção longitudinal e... o nome de área na superfície lateral é... só por essa expressão e a lei de Gauche acho que o fluxo elétrico é igual a carga envolvida no tempo T no caso, né? é... que a região R menor é... 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 então, vamos colocar para os PRL e o ZDR segundo mesmo lá o volume de densidade de carga e aí tiramos a... vetor de densidade de fluxo elétrico é dado pela expressão com o rol de T dado para aquela expressão que decai exponencialmente, né? é... é... então daí você tem aí é... a expressão final com vetor de densidade de fluxo elétrico e... A partir daqui nós extraímos só dividir por tal R, você tem aí o vetor densidade de corrente que é um elemento necessário para calcular, passo 3 agora que é o cálculo da corrente elétrica que flui numa superfície cilíndrica de raio intermediário, raio R digamos assim, Z entre 0 e L, nesse comprimento que ele vai ter nessa corrente, fio analisado 2pi no caso, então esse é o vetor raio diferencial, J escala DS vai ser a expressão para o J, J direto, e essa integral vai dar R fixo, R ao quadrado, integral em DZ, isso aí vai dar 2pi L, e de T no tempo T, que é a integral JDS, que flui de dentro para fora, aí você tem um fator de 4 embaixo, aliás, eles cancelam 2pi no caso, então essa aí é a expressão final, vamos fazer uma admissão para ter certeza de que pelo menos o dimensionamento está correto na expressão, temos aí, isso aí é um volume, vezes uma descida de carga e da carga, tempo, então a carga não dá tempo que dá corrente elétrica, então a questão com A está dimensionalmente correta, e também a potência dissipada no cilindro de raio A, em comprimento L de cilindro, mais ou menos isso aí, vamos usar a expressão clássica da potência, integral de volume, depois a escala de J com E, DV, pode ser escrito também dessa forma, DV é o elemento de volume em cilindricas, variáveis R de varia de 0 a A, F de 0 a 2pi, Z de 0 a L, então o quadrado de J, então você pega a expressão, ele vai sair ao quadrado, exponencial fica, exponencial de fator 2 no caso, né, potência aí, essa expressão, a potência é 1 sobre signo, né, aí os termos constantes fora da integral, tem um fator tempo também que não é integral no volume, é constante no espaço, e entra agora o volume, é, DR3 da L no caso, vai dar A4 sub 4, aqui vai dar L e aqui vai dar 2pi, então o resultado é, a potência não tem que ter, por um subsigma, isso aí dá um 4, com um 416, né, com esse 2 dá um oitavo, um sub 8 sigma, um pi aí, né, um pi A4 no caso, tá aqui embaixo, não tem espaço, mais zero, exponencial do menos 12 t sobre R, e finalmente a expressão final, vai ser, pi A4 L, sub 8 sigma, aí tem um número quadrado, né, corrente ao quadrado, unidade de volume, exponencial, essa é a expressão final, para a potência dissipada no volume V, ok, essa potência depois de algum tempo, ela não é mais dissipada, vocês dizem assim, o sistema atinge um equilíbrio, né, para a análise dimensional novamente, para ter certeza, que tudo pelo menos dimensionalmente correto, essa dimensão aí é, o inverso do metro cúbico, né, metro cúbico, aliás, metro a sexta, né, A4 L, metro a quinta, então, amper ao quadrado por metro, unidade de sigma, 1 sobre 1 metro, você tem amper ao quadrado por metro, vezes 1 metro, né, aqui, aliás, é o contrário, é um metro, não, vezes 1 metro, metro cancela, amper, vezes 1, vezes amper, isso aí dá volt, volt vezes amper dá watts, que é a potência elétrica.